Música Saudações meus alunos do oitavo ano da Escola Cultura Viva Espero que vocês estejam todos muito bem, sejam bem-vindos a essa aula virtual E hoje nós daremos início então ao segundo volume do livro que vocês receberam no início do ano dentro do box de vocês Já estamos então no segundo bimestre desde a última aula Nós daremos continuidade falando sobre América No entanto, nós iremos focar especificamente sobre a América Econômica E vou um pouco além, vou falar sobre América Anglo-Saxônica Inclusive esse tema, quando nós estávamos lá no capítulo 2 Nós pudemos dividir a América de acordo com características históricas De acordo com características econômicas Nós fizemos então a divisão da América em duas Américas A América Anglo-Saxônica e a América Latina É claro que dentro da América Anglo-Saxônica Nós estaremos falando sobre os Estados Unidos E também estaremos falando sobre o Canadá E falar sobre Estados Unidos e Canadá É falar sobre uma economia global A influência que esses dois países exercem sobre a nossa economia mundial É muito importante conversarmos sempre sobre a economia mundial dos Estados Unidos Uma vez que 24% dessa economia Ela está envolvida, ela está aplicada dentro do mercado econômico mundial Ela também possui uma das maiores produtividades Ela possui uma alta tecnologia de produção Ela possui também muitos investimentos dentro da bolsa de valores E mais uma vez eu estarei batendo na mesma tecla Sobre os tipos de colonização Que é a colonização de povoamento Que é característico dos Estados Unidos, do Canadá Que é a América Anglo-Saxônica E a colonização de exploração Que é no caso aqui o que a gente chamaria Da colonização da América Latina Dentro dessa colonização de povoamento Desde o século XVII A gente já tem um grande investimento relacionado à agricultura A gente começou a observar os Estados Unidos Correndo atrás de um mercado comercial Querendo expor o seu produto Querendo comercializar Colocar esse produto para fora Ao passo que na mesma época A América Latina ainda era colonizada De uma forma de monocultura Ou seja, cultivava-se apenas aquilo que era de interesse das metrópoles Então é claro que esse crescimento da agricultura E mais esse expressivo número Mostrado através do crescimento de manufaturas do século XVII Com certeza será o seu avanço econômico Para o século XVIII Principalmente quando o aspecto trata-se de industrialização E o crescimento da industrialização estadunidense Ele pode ser apontado através de alguns fatores Que estarei aqui citando para vocês e explicando A sua própria produção industrial Ela começa com o consumo interno Levando em consideração que uma vez que a agricultura Era tão próspera Todos esses agricultores tinham como investir Tinham como comprar os produtos fabricados por essas indústrias Todo o dinheiro que os agricultores ganharam Todo o investimento que eles fizeram Em cima da agricultura desde lá do século XVII Eles acabaram tendo como acumular A gente chamaria então de acúmulo de capitais Dessa forma eles podiam investir em tudo o que eles quisessem Inclusive o próprio dinheiro que era originário Da mineração, da agricultura, da pecuária Era muitas vezes investido nessas próprias atividades Fora que eles investiam também na questão comercial E mais tarde na própria industrialização E já aprendemos em outras explicações Sobre a questão econômica Que quando algum país se destaca nesse setor Nessa questão da economia Isso faz com que atraia imigrantes Ou seja, na verdade Muitos europeus resolveram partir para os Estados Unidos Para poder morar lá Para poder tentar a sua vida lá Pois a economia lá estava próspera Era algo que chamava muita atenção E quando eu falo sobre tentar a vida Eu estou me referindo a mão de obra Uma vez que a gente tem muitas indústrias E haverá bastante oferta de empregos Por que não empregar esses imigrantes? Por que não esses imigrantes tentarem crescer economicamente Dentro dos Estados Unidos? Outro fator que inclusive também conversamos Quando nós falamos sobre os aspectos naturais da América É a questão dos próprios recursos minerais A gente tinha aí a questão do minério Em grande quantidade Nós temos também relacionado à hidrografia Nós temos rios caudalosos Então a gente tem muitas hidrelétricas E também, uma vez falado sobre mineração Nós temos posteriormente a questão do próprio petróleo Quando falamos da extensão territorial dos Estados Unidos Nós sabemos que ela é muito ampla Mas isso não dificultou também Que pessoas pudessem transitar normalmente pelos Estados Unidos Isso porque eles investiram muito na questão do transporte férreo E também, devido à grande quantidade de rios Eles investiram na questão da navegação Não podemos esquecer de falar sobre o livre acesso que eles tinham A invenções, a tecnologia, a experiências Então isso também é um grande fator de crescimento Principalmente relacionado ao meio técnico, científico e informacional E principalmente nós também temos que nos lembrar que O tipo de construção de ruas O tipo de construção de cidades Sempre se deu próximo ao mar Próximo aos rios Próximo a ferrovias De forma que pudessem facilitar O escoamento de produção E também pudesse facilitar Até mesmo O acesso dos transeuntes Além disso tudo Se eu falar sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial Certamente eu conseguirei Ter certeza Que os Estados Unidos Foram os mais beneficiados Em relação à economia dessas duas guerras Mas é claro que com a desestruturação econômica da Europa Os Estados Unidos Era um recurso que eles tinham Para poder fazer com que a economia da Europa Voltasse a crescer E com o passar do tempo Todo esse dinheiro que eles iam ganhando da Europa Eles iam racionalizando Eles iam investindo E quando chegou a Segunda Guerra Mundial Mais uma vez Lá estavam os Estados Unidos Prontinho para estar servindo a Europa Prontinho para estar exportando tudo aquilo que a Europa necessitasse Era tanto poderio Que ao final dessas duas grandes guerras Os Estados Unidos Eram o único com poder De emergir como única potência econômica Capaz mesmo de liderar o capitalismo Em 1947 Quando nós falamos sobre guerra fria E ao contrário da Rússia Que sempre investiu Tudo que conseguia Em indústria bélica Os Estados Unidos A partir de 1950 Eles tinham também Um grande investimento na indústria bélica Mas foram também Transferindo e investindo Dinheiro Em relação a outros tipos de indústria Como por exemplo A questão Voltados para eletrônicos Voltados para máquinas Voltados para equipamentos Ou seja Houve um investimento Muito bem Calculado Em relação A todo o dinheiro Que eles haviam ganhado Então Em 1970 Nessa década Eu já posso dizer Que os Estados Unidos Já aplica Toda uma tecnologia Chamada tecnologia De ponta Eu tenho Um grande avanço Tecnológico Em relação A informática A questão Da biotecnologia A questão Eletrônica A questão Do que a gente chama De química fina E principalmente No setor Aeroespacial Então O que eu concluo É que Mesmo os Estados Unidos Tendo investido Em tantos outros tipos De mercado Eles sempre Tiveram preocupação Com armamentos E principalmente Em estar Montando um exército Muito poderoso Capaz Até mesmo De proteger O mundo Não é à toa Que nós temos Então a criação Mas No final da segunda guerra mundial A gente tem a criação Da organização Das nações Unidas Que é oriunda Da liga das nações Já com o fim Da guerra fria Em torno da década De 1990 Os Estados Unidos Lançaram Uma ofensiva Que a gente Chamaria de Iniciativa Às Américas Tentando criar Então Um comércio Unificado Que ia Desde o Alasca Lá no norte Até A terra do fogo Ali na Argentina Na Patagônia E o objetivo Dessa ofensiva Era proteger-se Da economia Europeia E da Ásia E quando eu falo De economia Asiática Já faço menção Diretamente Aos tigres Asiáticos Isso porque Com a criação Da União Europeia Com a criação Dos tigres Asiáticos E com o avanço Do Japão A economia Norte-americana Poderia ser Prejudicada Dessa forma Em 1994 Surge então O que nós Chamamos de NAFTA Que significa Acordo De Livre Comércio Da América Do Norte O NAFTA Ele iniciou Com o Canadá E com os Estados Unidos E depois De muito estudo De muitas Reuniões O México Também Que pertence A América Do Norte Acabou entrando E fazendo parte Desse bloco Econômico Juntos Com certeza Eles poderiam Estar ganhando Mais forças Para poder enfrentar Os demais blocos Entender Entender toda a questão Nessa próxima aula Cultura Viva Cultura Viva Em vista Já no seu futuro Escola Cultura Viva Os melhores Professores E muita dedicação Transformação Formação E ação E ação Cultura Viva Cultura Viva Cultura Viva Meu prazer Cultura Viva Da gente feliz E ação E ação